Dentro do raciocínio edípico, a gente pode considerar que o homem é um ser de medo. É um ser medroso por supor que possui o falo. Por achar que ele possui o falo, o tempo todo ele se sente ameaçado em perder. Por isso ele é um ser de medo. No caso da menina, ela vai constatar que não possui o falo. Ela vai entrar nas suas fantasias de privação e dentro desse cenário ela não tem nada a perder. Configurando assim um ser de coragem. Então a gente tem aí nesse momento, pensando no Édipo, o homem um ser de medo, a mulher um ser de coragem. O assunto da aula de hoje vai passar por essa via. A constatação da menina, da ausência do pênis nela e as fantasias decorrentes disso. Esse é o Édipo do Zero e essa é a aula número 9. Então pessoal, estamos aqui no Násio, o Édipo, página 50. Que vai dizer o seguinte, né? Tempo da solidão. A menina sente-se sozinha e humilhada. Então ele vai dizer, no caso o menino percebe a ausência do pênis e fica angustiado por conta disso. E no caso da menina, ela se sente decepcionada por não possuir o apêndice que o menino tem. Que é o que o Násio vai dizer assim, ele tem alguma coisa que eu não tenho. Então veja que a hipervalorização está em torno do pênis e por conta dessa hipervalorização em torno do pênis, que o pênis vai se configurar como um falo. O falo, apesar de ser uma construção imaginária, que o falo de fato não existe, essa inflação que faz em torno do pênis acaba atribuindo a ele justamente essa função de falo. É nesse ponto então que a menininha, de acordo com o Násio no livro, que a menininha vai então substituir os prazeres no próprio corpo, que até então ela sentia, pelo prazer de olhar o falo no corpo do outro. Então substituir isso pelo prazer e ao mesmo tempo a dor de olhar o falo no corpo do outro. Diante dessa montagem de olhar o falo no corpo do outro, essa experiência de prazer, dor, que eu chamo de gozo, ela monta uma fantasia. A fantasia é sempre uma fantasia de gozo. Ele vai dizer assim, chama essa fantasia na qual a menina sofre com a dor de ter sido privada, do precioso falo, de fantasia de privação. Ou, mais exatamente, fantasia da dor de privação. E aí vem uma das máximas do livro que diz assim, Enquanto o menino vive a angústia de ter a perder, a menina vive a dor de ter perdido. Enquanto o menino teme uma castração, a menina se ressente de uma privação. Isso vai levar à ideia que eu fiz a chamada do vídeo agora há pouco, quando eu diz assim, Temendo perder o falo venerado, que julga deter, o menino é levado a preferir o pênis à mãe. Para a menina, é radicalmente diferente. Ela não tem medo de perder, uma vez que acaba de constatar que não tem pênis e que nunca o terá. Ao contrário do menino, ela nada tem a perder. Não, ela não receia perder, não sofre de angústia, sofre de dor, a dor de ter sido privada. Vejam, a angústia prevalece no menino e a dor na menina. Então, aqui nesse ponto que se configura o que eu falei no começo do vídeo. Enquanto o menino é um ser de medo, sempre com essa ameaça de castração, a menina, por saber-se privada, apesar da dor, é um ser de coragem, pois não tem nada a perder. E o nós vai dizendo mais para frente que a menininha sente-se enganada. Alguém todo poderoso teria mentido para ela, fazendo acreditar que ela detinha o falo e que conservaria eternamente. Vamos imaginar aqui que no começo, como ele já falou no livro, tanto para o menino quanto para a menina, a figura mais importante é a mãe. E a mãe, o bebê funciona como fala o matéria. Então, a mãe sempre vai dizer isso, que o bebê, que o filho, que a filha, é seu objeto predileto no mundo. Então, minha filha, meu filho, é aquela coisa que a criança se sente nesse lugar de ser desejada. É o próprio falo. Quando, então, a questão edípica se aproxima no menino, e ele percebe, então, que o falo, na verdade, não é ele, mas uma parte dele, ele consegue se manter nessa lógica de, apesar de não ser ele, algo que ele possui. E que depois, por conta da ameaça de castração, vai abrir mão dessas pretensões. Mas, no caso da menina, ela, então, sai desse lugar de ser o falo materno, pelo próprio processo de desinteresse natural que uma mãe sente com o tempo, com relação aos filhos, e ela vai se sentir, então, privada disso. Enquanto o menino, a mãe, deixou de se interessar por ele, mas ele tem algo que compensa a falta do interesse da mãe, que é ter algo que é o pênis igual a falo, que é desejado por todos, no caso da menina, ela não possui isso. Dentro desse raciocínio, ela se sente tão ressentida com a mãe, porque a mãe a enganou no passado e, além de tudo, não transmitiu nada para ela. No caso do menino, entre aspas, foi enganado, porque ele se via a falo, mas depois ele percebe que ele ainda possui essa coisa nele. Então, de alguma forma, tem uma consolação ali. No caso da menina, não existe essa consolação. Aí diz assim, ó. Mas quem é esse alguém, se não sua própria mãe? Uma mãe ontem onipotente e que agora se revela impotente para lhe dar um falo, que ela própria não tem nem nunca teve. Sim, sua mãe também é tão desprovida quanto ela, merecendo apenas desprezo e recriminações. Na fase que a menina começa a desprezar a mãe, recriminar a mãe, e que você pode encontrar reflexos desse comportamento na pessoa, na vida adulta. Esse desprezo e recriminação, por exemplo, da mulher com relação a uma outra mulher. E aí ele vai trazer aqui um pouco mais pra frente, uma ideia muito legal, que diz assim, ó. Na 52. Olha que interessante isso. Eu vou pegar um outro livro agora pra complementar a ideia. Freud, introdução ao narcisismo, que ele vai dizer assim, ó. Como a gente já falou, o édipo vai ter suas reedições ao longo da vida e na puberdade, a coisa volta a acontecer. E ele diz assim, Com a puberdade, a maturação dos órgãos sexuais femininos, até então latentes, parecem trazer um aumento do narcisismo original, que não é propício à constituição de um regular amor objetal com superestimação sexual. Olha que bacana isso aqui, ó. Em particular, quando se torna bela, produz-se na mulher uma autossuficiência, que para ela compensa a pouca liberdade que a sociedade lhe impõe na escolha de objeto. Então, você está falando aqui de uma sociedade burguesa europeia de 1914, né? Mas vamos tentar guardar as proporções do que ele está dizendo aqui, né? Que de alguma forma, chega ali na puberdade, e pensando nessa sociedade aqui machista, você tem lá, então, uma supervalorização do homem e do menino, e uma certa desvalorização da mulher. Mas quando você chega na puberdade, o Freud vai dizer que ela compensa as restrições que a sociedade lhe impõe, vamos ler agora, pensando no Édipo, né? As restrições de não ter o falo, de não ter o apêndice, e ela toma a si mesmo com o objeto de investimento. Por isso que o Freud vai dizer nesse texto aqui, que a mulher, num certo ponto de vista, ela seria mais narcisista que o homem. Ela toma a si mesmo com o objeto, enquanto o homem toma uma parte de si, como esse objeto fálico, que pode ser destacado, que está no outro ameaçando. Então, tem um certo fechamento da mulher com ela mesma. E é interessante que isso meio que causa aquele fascínio, né? Porque o homem olha para a mulher e não consegue entender como é que ela pode estar ali, ela com ela mesma, em si mesma, curtindo aquilo. E até é bom para pensar a questão das lógicas, né? Que a lógica do homem fica toda em cima do falo, enquanto a lógica da mulher, ela passa pelo falo, mas vai além do falo. Que é o que mais para frente o Lacan vai chegar na ideia de que a mulher não existe. Eu já falei em outros vídeos aqui, no curso Lacan do Zero, que o Lacan traz essa ideia aqui de que a mulher não tem um único significante que a determine, que a nomeie. Ela passa pela questão do falo, mas não se resume a isso. Enquanto o homem só fica dentro do cercadinho do falo. Você vai ter aquela experiência de loucura. Por exemplo, numa cena em que um homem e uma mulher, ele, sei lá, se vê numa situação em que ele brocha, e que para ele acaba o mundo ali, afinal, para ele, a experiência seria mostrar sua potência fálica, e para a mulher tem o mais além disso. Então ela fala, não, está tudo bem, vamos curtir outras coisas, vamos fazer outras coisas, vamos, sei lá, vamos tomar um vinho, vamos na banheira, vamos sei o quê. E à medida que ela fala que está tudo bem, né, vamos ficar abraçados, não sei o quê, o homem fica maluco, assim, mas como assim? Eu só tenho a oferecer a questão fálica, aí se mais além eu desconheço. Então, de alguma forma, todo homem se limita a isso, a essa questão do falo, enquanto a mulher está para além do falo. Não tem nada específico que a determine. Ela passa por um ponto, mas não é só determinada por esse ponto. Que é a hora que o Lacan vai dizer, não dá para dizer que a A mulher, com letra maiúscula, existe. Para finalizar, então, o raciocínio, ele vai colocar aqui. Vai dizer que tem esse ressentimento com a mãe, esse fechamento narciso com si, e aí ele coloca, apenas mais tarde, quando a filha desejar o pai, chegará a época de reparação, da pacificação e da reconciliação com a mãe. Por hora, a menininha está só, pois não tem mais paz para quem se voltar. Rejeitou a mãe e ainda não recorreu ao pai. Por isso que eu falei no outro vídeo, que a castração se mostra como o final do égipo do menino. Então, quando ele se depara com a castração, que as fantasias de angústia, de castração aparecem, e daí ele abre mão das suas pretensões libidinais. No caso da menina, quando ela se vê privada do pênis, primeiro tem esse fechamento narcísico, ressentimento com a mãe, e só a partir de então, ela vai começar o seu investimento libidinal com aquele outro, que é o pai, que possui o falo. Mas isso é assunto da próxima aula, do Édipo do Zero. Bons estudos e até a próxima aula. Bons estudos e até a próxima aula.